Olá, está no ar o Imóveis em Foco, a sua revista eletrônica completa sobre o universo imobiliário. Veja agora tudo que você vai acompanhar juntinho com a gente no programa de hoje. Hoje é dia do quadro Marco Responde. Marco, eu estou pensando em comprar uma casa, só que a minha dúvida é sobre escritura. Eu devo ou não comprar uma casa sem escritura? Esse é um assunto para o nosso especialista em imóveis responder. Bom, bonito e barato, você vai aprender a garimpar lindos itens de decoração em uma feira. E ainda hoje, novidades em papel de parede. Lúcia Lobato apresenta as tendências e presenteia um profissional de decoração com uma viagem a Paris. E ainda, você vai conhecer novos ambientes da série de matérias da Decora Líder. Uma sala sofisticada, que mistura o estilo clássico com o moderno e o rústico. Essas e outras novidades você acompanha a partir de agora, aqui na TV Tribuna SBT, para todo o Espírito Santo, no programa Imóveis em Foco, comigo, Roberta Salgueiro. E a gente já começa o programa de hoje respondendo muitas dúvidas que as pessoas têm quando o assunto é compra, venda, aluguel ou administração de imóveis. Já estamos aqui ao lado do Marco Aurélio, especialista no segmento imobiliário. Marco Aurélio, preparado para as perguntas de hoje? Vamos lá, Roberta. Pronto? Então, olha só a nossa primeira pergunta. Marco, eu estou pensando em comprar uma casa, só que a minha dúvida é sobre escritura. Eu devo ou não comprar uma casa sem escritura? Porque aqui em Vila Velha tem muitas casas, só que muitas delas não têm escritura. E como eu já moro aqui há muitos anos, o meu interesse é comprar uma casa aqui. Aí eu queria que você me respondesse essa pergunta. Olha, na realidade, qualquer negociação que a gente faça no mercado, qual o ideal? Você tem um documento comprobatório. Qual é o direcionamento? Primeiro, você buscar no cartório regional de imóveis uma certidão de ônus reais para verificar qual a procedência desse imóvel. Se porventura não houver, você vai na prefeitura e pede uma certidão, como se fosse uma busca prévia desse imóvel para você identificar se existe uma posse, se existe algum documento que dê à pessoa que está vendendo essa propriedade para que ela possa fazer o repasse. Mediante esses dois cuidados, você já tem uma certeza melhor na sua compra. Não aconselhamos que a pessoa faça a compra por um simples recibo, porque você pode ficar futuramente prejudicado numa negociação e ter prejuízo, na realidade, nesse momento. Ok, então agora vamos para a nossa segunda pergunta de hoje, Marco, que é em relação ao aluguel de imóveis da Salmo Olhada. Marco, em que situação o locador pode lançar uma ação de despejo contra o inquilino? Em contrato de locação existem vários tipos de contrato. O que rege, na realidade, essa negociação é o contrato estabelecido entre as partes. Primeiro, qualquer cláusula que seja inadimplida do contrato é o motivo para uma rescisão e posterior despejo do locatário. As situações mais favoráveis, com falta do pagamento, o aluguel ou a cota condominal, caso essa alocação seja em prédios licenciais, é o motivo de despejo. A partir do terceiro mês, normalmente, se move uma ação para esse despejo. Outro ponto, o que é? É a infração do regimento interno, caso seja o imóvel residencial em prédio, e a pessoa é obrigada a devolver o imóvel ao seu proprietário. Só depende de não fazendo entrar com uma ação judicial, e aí começa uma lide que realmente é problemática. Joia, Marcos. Muito obrigada pela sua participação no Imóveis em Foco desta semana. E você aí de casa também pode participar do quadro Marco Responde. Para isso, é só enviar a sua dúvida, a sua pergunta, para o e-mail que está passando aqui embaixo no vídeo. MarcoResponde, arroba, grupomarco.com.br. Quem sabe no nosso próximo quadro você não vai estar participando aqui com a gente. Estamos prontos para responder a todos os questionamentos. Marco Responde. Oferecimento Grupo Marco. Excelência no mercado imobiliário Capixaba. Toda a confiança da imobiliária Francisco Rocha é indiscutível. E isso vem das parcerias que são feitas com as construtoras. É o caso da imobiliária Francisco Rocha com a Santos Neves. Francisco, fala para a gente sobre essa credibilidade, principalmente da entrega das obras. Olha, Roberta, trabalhar com a Santos Neves Planejamento é uma tranquilidade. É uma empresa que preza pelo seu acabamento, é uma empresa que preza pela sua entrega. Eu diria que elas têm uma preocupação sempre de escolher os melhores terrenos. A Santos Neves entregou nos últimos meses um empreendimento com a característica de sala 4-4, que foi uma Isa Veloso. Uma localização super estratégica, bem posicionada com relação à Praia da Costa. E entregou no Parque das Castanheiras dois belíssimos empreendimentos com sala 3-4, que é o Maza Figueira e o Leia Moto. Nós agora estamos lançando na pracinha de Itapuã o Del Piero, que são apartamentos com sala 4 e sala 2-4, uma localização super privilegiada. E estamos lançando ali nas mediações da padaria Dom Cavate, o Castelo de Winds, que são apartamentos de sala 2-4 e sala 3-4. Além disso, nós também temos na Praia de Itaparica o Mar de Espanha, que é um apartamento de sala 2-4, super bem localizado, perto da prefeitura. E temos o Green Garden, que é no coração de Itapuã, que é um apartamento de sala 2-4. Então eu diria que o cliente que procurar o imóvel Santos Neves Planejamento, tenho certeza que a parceria Francisco Rocha com Santos Neves Planejamento será um sucesso total para aquelas famílias que querem ser mais felizes. No próximo bloco, você vai garimpar itens decorativos bons, bonitos e baratos diretamente aqui da FEMCART, feira de artesanato e decoração, não é isso? É isso aí, gente, é depois do intervalo. Não sai daí, não! E ainda hoje, você vai conhecer novos ambientes da Líder Interiores, onde a integração de espaços é a palavra-chave. É daqui a pouco no Imóveis em Foco. E agora vamos à dica de decoração da semana. Eu estou aqui na Novar Interiores, no centro de Vila Velha. Você vai acompanhar agora dicas para deixar a sua casa linda. E o melhor de tudo, gente, com preços imperdíveis. Dá só uma olhada neste dormitório Play, gente. O roupeiro por apenas R$ 829,00. A cama de solteiro, só R$ 299,00. E essa linda cômoda, por apenas R$ 229,00. E olha só como ficaria esse dormitório montado em um ambiente. Lindo, né, gente? Disponível também na cor branca. E que tal dar um colorido no seu quarto, ou na sua sala, ou até mesmo no seu escritório com a poltrona Pisa? Ela é giratória, tem um design arrojado. E está por apenas R$ 1.299,00. Tem também a poltrona reclinável, super confortável no tecido suede. Apenas R$ 699,00. E toda a linha da sala de jantar está na promoção Renova Showroom da Novari. Venha aproveitar os descontos. Conheça também os modulados da Novari e faça já o seu projeto sem compromisso. Lembrando que a Novari Interiores fica aqui, no centro de Vila Velha, na rua Henrique Moscoso. Este é o momento ideal para você decorar a sua casa sem gastar muito. Novari Interiores, eu encontro você aqui. Quem não gostaria de viajar para Paris com tudo pago? Eu acho uma ideia maravilhosa. Quem não gostaria de conhecer Paris, né? Ai, um sonho, né? Paris, lindo, tudo de bom. Paris é Paris, né? Não tem como não gostar da ideia de ir para Paris. Nossa, tudo de bom, maravilhoso. A loja Lúcia Lobata acabou de lançar um programa de relacionamento para os profissionais de decoração, que presenteará um profissional do estado com uma viagem a Paris. A Oléan, ela preserva muito o relacionamento com profissionais da arquitetura e do design. E o ano passado nós lançamos o primeiro programa, que foi uma viagem a Nova York como premiação. Esse ano, eu vim inclusive hoje para isso, aqui a Vitória, com muito prazer, para lançar o programa para 2014, que será uma viagem para Paris, onde nós vamos aproveitar, lógico, todo o momento que nós vamos estar passando em Paris, que acontece uma feira muito importante, uma Maison e Objet, nós vamos circular pelos estúdios de design dos artistas que trabalham para as fábricas que a Oléan representa no Brasil. Esses artistas vão poder dividir com o grupo de profissionais premiados quais são as inspirações para as próximas coleções, quais são as tendências para os próximos anos. E as novidades não param por aí. A loja Lúcia Lobato agora se tornou a loja conceito de revenda Orléan. É, isso foi muito gratificante para a gente, esse passo, essa conquista. Hoje somos uma revenda visionaire e nós aqui em Vitória, no Espírito Santo, somos a única empresa fidelizada com os produtos da Orléan. Então, simultaneamente, a Europa lançou São Paulo e Rio, recebeu a coleção, nós estamos recebendo juntamente. E para matar um pouquinho da nossa curiosidade, a Luisa já vai revelar quais são as novidades que estão chegando quando o assunto é papel de parede. Luisa, um mais lindo que o outro, né? Com certeza, um mais lindo do que o outro. Aqui na nossa loja a gente tem papéis que ele é extraído de casca de árvore. Esse daqui, né? Feito por uma tribo indígena, então é um papel ecologicamente correto. Ele foi lançamento da Mostra Black e a gente tem aqui na loja. E a gente tem vários outros papéis que têm textura. Então, assim, a textura, no caso do tecido, ele está passando para o papel de parede. A gente tem a base de veludo, tem, às vezes, no caso aqui, um tule rebordado no papel, os toques acetinados, o efeito dourado. Então, assim, a gente tem papel que tem uma faixa de preço que são os mais baratos e ele tem esse lançamento, ele tem esse toque, o efeito dourado. A gente consegue indicar qual é o melhor produto para cada ambiente. O programa é mais um incentivo para a gente também, buscar novos clientes, indicar mais a Orléans. E o relacionamento com a Lúcia é sempre maravilhoso. Tenho o maior prazer de vir aqui. A gama da Lúcia de tecido, de papel de parede, é enorme. O atendimento é sempre maravilhoso. A gente se sente em casa aqui, a gente até ocupa todas as mesas da loja, então a gente é até espaçosa demais. Porque, realmente, eu gosto muito da loja no todo, do atendimento, da qualidade, de todo o serviço. Quem não gostaria, né? Eu gostaria muito. Vamos ver, vamos trabalhar para isso, para ir a Paris. E agora nós estamos aqui na FEMCART, na feira de artesanato e decoração, que está acontecendo aqui na Rodovia Norte Sul. Tem coisa melhor, gente, do que você garimpar itens bons, bonitos e baratos para levar para dentro de casa? Por isso, hoje nós vamos contar com a ajuda da Bruna e da Natália. Elas são blogueiras, elas têm um blog de decoração super bacana, é Azul de Fusca, não é isso? Azul de Fusca.com.br E elas vão ajudar a gente a garimpar esses itens. E muito bacana, porque além do blog, elas também são estudantes de arquitetura, não é isso? Isso. E preparadas para essa missão, então? Claro, super. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos voar, então, no tapete da Ladinho. Pode ser? Preparadíssimas. Agora a gente está chegando num stand que é lá de Mãos Divinas, Minas Gerais. E vocês elegeram um item decorativo daqui. Conta pra gente qual que foi, Bruna. A gente elegeu esse descanso de prato, que se tornou um artefato para a parede. E que, na verdade, ele possui várias qualidades. Primeiro, por ser, por possuir a imagem do Espírito Santo da pomba, e que é uma coisa muito receptiva, que você pode colocar na sua porta. É muito brasileiro, é muito Brasil, pelo fuchico, pelas cores. E é uma coisa nova, uma coisa reutilizada. Agora conta pra gente o valor dessa mandala. R$ 48,00. Aqui, o que a gente mais gostou foram das cabeças. Elas têm... ele acabou de explicar pra gente, tipo, de 50, 25, 100 anos. E a história legal pra decoração dessa cabeça é usar, junto com alces, num fundo de papel de parede, bem de floresta, estampado. Fica super legal. É interessante que a gente tá vendo muito isso, essa tendência mesmo, né, nas decorações. Com certeza. Essa tendência das cabeças nas decorações vem muito forte, tá? Em várias mostras de decoração. E o legal dessas daqui é que tem um significado, né? Pega uma aí que tem 100 anos pra gente. Quanto custa? R$ 250. R$ 250. R$ 250. R$ 250. Pera aí, gente. Calma aí. Vamos lá trabalhar, Leandro. Vem. Gente, olha só quantas opções de espelhos. Se fosse pra eleger um, qual que você elege, Bruna? Na minha opinião, que a Natália não me mate, mas eu amei esse daqui. Porque eu gostei muito da composição de cores dele e do formato. Já eu gosto mais desse aqui. Pra mim, esse e esse são os mais lindos. A partir de quanto tem espelhos aqui? Tem a partir de R$ 7,20, R$ 70. Mais cara aqui custa quanto? R$ 550. A feira tá cheia. Mulherada está disputando as capas das almofadas aqui. Mas a Bruna e a Natália já separaram uma composição. Talvez aqui a gente não consiga fazer uma composição completa. Mas misturar essas estampas com um geométrico, com uns poás, fica coisa mais linda. E a partir de quantas capas? É, R$ 25 cada um. Todas com bordado à mão. E da onde? Da Índia mesmo. Agora fala pra gente, se vocês pudessem levar um item desses que vocês escolheram pra casa. Qual seria? Meu Deus do céu, isso é mais difícil ainda. Mas eu acho que eu levaria o espelho em formato de flor. Olha lá, e você? Eu levaria a cabeça africana. Com certeza. Ah, bacana. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi super divertido e muito colorido também ter vocês aqui no nosso programa. Deixa o pessoal de casa o blog de vocês. Azuldefusca.com.br Então vale a pena vocês entrarem lá no azuldefusca.com.br Seguirem todas as dicas de decoração de duas estudantes de arquitetura que daqui a pouco estão aí também bombando no mercado, não é isso? Isso aí, se Deus quiser. É assim na frente mesmo? De lado assim? Estou me sentindo em Machu Picchu. A seguir, como decorar a sala da sua casa de uma forma chique e moderna. Não saia daí, Imóveis em Foco volta já já. Estamos de volta do intervalo comercial. Chegou o momento da nossa matéria de decoração. Mas antes eu tenho um recado muito importante para você. Nós estamos no inverno e você sabia que exatamente nessa época do ano que os ácaros, mofos e outros tipos de fungos aumentam? Já que os ambientes ficam muito tempo fechados. E você sabia que os sofás e colchões são verdadeiros paraísos para estes vilões? É por isso que você fica assim, congestionado, com alergia. Diante disso surge aquela dúvida. Como eliminar os ácaros? É agora que vem a grande dica. Com a higienização e a impermeabilização da Imperlife. Mas por que a Imperlife, gente? Simplesmente porque é a única empresa capixaba licenciada a utilizar o melhor produto do mercado nacional e internacional. O Aplitector FTC3. Além disso, a Imperlife é a única empresa capixaba que tem o selo da Abralimp, Associação Brasileira de Limpeza. E você que se preocupa com a estética do seu estofado? Ó, fica tranquilo. A impermeabilização da Imperlife não altera a cor nem a textura da superfície, Não resseca e nem plastifica o seu estofado. E agora vem a melhor notícia, a promoção da semana. Você que ligar para a Imperlife e se identificar como telespectador do Imóveis em Foco, Vai ter 20% de desconto. E olha só, gente, não para por aí não. Se você indicar um amigo e este amigo também fechar um serviço com a Imperlife, Você ganha mais 20% de desconto. Ligue agora mesmo para a Imperlife, o telefone está passando aqui embaixo no vídeo E agende já uma visita da Imperlife na sua casa, Fechando aí a impermeabilização ou a higienização do seu estofado. Bom, gente, agora chegou o grande momento da nossa matéria de decoração da semana. Você vai se inspirar para fazer a decoração da sua casa. Ambientes que são integrados e com mais de uma função. Confira. As curvas do estilo clássico, as linhas retas do estilo moderno e toques rústicos. A combinação desses três estilos diferentes resultou numa sala de jantar E está integrada a uma adega maravilhosa que a arquiteta Luciana Adame Realizou aqui na Líder Interiores na Mostra Decora Líder. Decora Líder 2013, oferecimento Líder Interiores, design feito para viver. Líderinteriores.com.br Luciana, conta para a gente por onde você começou a ter toda essa criação de fazer esses três ambientes integrados. Começou por onde? Bom, a minha intenção foi fazer um ambiente que as pessoas têm em casa, sempre tem, né? É uma sala de jantar, um estar. E a inovação foi trazer a adega, que é um ambiente que hoje está sendo muito procurado, né? Os clientes estão buscando. Então a intenção foi trazer esse espaço diferenciado, integrado ao estar e ao jantar. Então a intenção foi mostrar que a gente pode ter um ambiente sofisticado, né? Com, através das peças clássicas, junto com um ambiente moderno, né? Então eu quis fazer essa mistura, mostrando assim, as linhas do clássico junto com as linhas retas do moderno. A tecnologia junto de peças mais clássicas como o lúcido de cristal. Então a intenção foi estar trazendo esse contraste, mas de forma integrada. E quais foram os móveis da Líder Interiores que te chamou a atenção para você trabalhar nesse estilo clássico? São essas peças clássicas como a poltrona Luiz 15, a mesa chip, que é essa mesa de jantar, a cômoda bombê. E também o sofá, que é um sofá retrátil, que traz uma linha mais reta e que ao mesmo tempo ele pode ser usado num home, né? E já as linhas retas mesmo dos móveis ficou por conta de desenhos assinados por você, né? Que a Líder executou. E aí eu fiz isso nessas estantes aqui, que a intenção era usar como se fossem louceiros, apoiando a sala de jantar, né? E também na estante da adega, que aí tem uma outra proposta com espaço de embutir uma adega climatizada, uns nichos para garrafas, né? Com vinhos quentes. E aqui, gente, aqui atrás, aquela estante ali, ela tem um segredo, né? Porque ao lado dela, ali era uma coluna. Isso, ali era uma coluna, então a gente não queria que essa coluna aparecesse no ambiente. Então eu fiz um painel embutido nessa coluna e é onde a gente embutiu também o controle da automação do ambiente. Agora, os tapetes que você escolheu aqui para a Líder, vamos falar um pouquinho desse daqui, que ele é um tapete diferenciado. É, a ideia aqui também foi trazer a questão da sofisticação e como era um espaço de passagem, um espaço da mesa, não poderia ser um tapete tão macio, tão feupudo. Então a intenção foi trazer esse tapete mais seco, mas que tem de tecido, né? De xantum, então também é um remete à sofisticação. E a gente percebe também aqui no seu espaço a mistura de texturas, né? Tem desde o arabesco, o veludo, mas todos no mesmo tom. Esse é o grande segredo para misturar as texturas? Na verdade, a mistura das texturas era a proposta de usar o high low, que é o tema da amostra. Então eu usei, a gente tem aqui tecidos mais finos, como seda, tem o tecido de fibra de bambu, como a gente também tem o linho. Então a ideia era misturar isso. E quando está de uma forma integrada com a cor, fica bem, tem um resultado bem legal, né? Agora mostra aqui para a gente, Leandro, essa tela de projeção, que ela foi feita com vidro e ao mesmo tempo ela está para os dois ambientes. Então isso integra e ao mesmo tempo marca, né? Separa os ambientes também. Então como a proposta do espaço era um espaço que as pessoas pudessem usar e receber os amigos, eu quis fazer essa tela de projeção para que quem estivesse na mesa de adiantar pudesse estar assistindo, a mesma coisa que a pessoa que estivesse no home também estivesse assistindo. Então a gente pode estar tendo o uso dos dois espaços ao mesmo tempo, todo mundo participando do que está acontecendo. Saindo do jantar e chegando aqui, olha só, no estar integrado com o home. Luciana, a gente percebe que tem toda a mesma identidade dos espaços, né? A gente vê a mesma linguagem visual daqui. E fala para a gente dar a escolha deste sofá, um sofá maravilhoso aqui da Líder Interiores. Bom, hoje os apartamentos, as casas, elas têm o tamanho reduzido. Então dificilmente você tem um apartamento que tenha um ambiente só de home, um ambiente só de TV. Então como normalmente esses ambientes hoje são integrados, a ideia foi usar um sofá que trouxesse o conforto de um sofá de home, que é um sofá que tem retrátil, ele é reclinável e que ao mesmo tempo, quando ele não está se usando para ver um filme e você está recebendo, ele possa ter a beleza de um sofá de um estar. Então ele tem uma linha mais reta, fica um sofá mais arrumado. E um pouquinho mais adiante a gente vê a adega, que também tem imóveis que foram desenhados por você. Tem, também tem essa estante onde a gente embutiu uma adega climatizada. Ela tem nichos para receber as garrafas de vinho quentes, tem espaço para estar colocando taças, né? Então foi um móvel pensado para receber esse uso mesmo da adega. E para você degustar aquele delicioso vinho com toda a família, os amigos, a Líder também se preocupou para que você de fato usasse a bancada, né, Lu? Isso, a gente usou aqui a bancada Tafu, que é uma bancada própria para você estar degustando bebidas, estar servindo um aperitivo, receber os amigos. E ela, no caso, ela tem os espaços em laca brilhante e tem o espaço mesmo de uso, onde a gente apoia os copos, os pratos, ele é numa laca fosca, né? Então ela é um pouco mais resistente, não vai ter perigo de arranhar, né? E é de fácil limpeza também, de manutenção. Agora conta para a gente, de todos esses três espaços maravilhosos que você fez aqui na Líder, qual que você mais gostou, qual que mais dá vontade de ficar aqui? Ah, eu sou suspeita, né? Mas eu gosto muito da parte da mesa de jantar, né? Porque eu acho que ela é bem sofisticada e ao mesmo tempo ela é leve, né? Um ambiente que tem, recebe, né? Você recebe oito pessoas, mas ele está em um espaço leve, ficou bem funcional, com uma circulação boa, né? E se fosse para escolher um móvel para você levar para casa, qual seria? Ah, é a cômoda Bomber, é a minha preferida. Parabéns, Luciana, parabéns por este projeto maravilhoso, que tem esse toque clássico, toque moderno, toque rústico, e realmente é um estilo que agrada muito os capixabas, é uma decoração que não cansa, como você mesmo estava contando para a gente, então parabéns, ficou realmente um espaço maravilhoso, viu? Obrigada, eu que agradeço. E é neste clima que a gente encerra o Imóveis em Foco desta semana. Lembrando que a gente já está preparando o programa da semana que vem, mas ainda dá tempo de você participar com sugestões de pauta. Basta enviar para a gente sugestões para o e-mail imóveisemfoco.com.br E nós temos um encontro marcado no próximo sábado, às 9 horas da manhã, tem reprise na segunda-feira às 11 e na terça-feira às 13 horas. A gente te espera aqui no Imóveis em Foco, na TV Tribuna, comigo, Roberta Salgueiro. Até mais! E aí E aí I said it a million times But I'll only stay with you one more night Yeah baby give me one more night Yeah baby give me one more night Yeah baby give me one more night Baby there you go again, there you go again Making me love you Yeah I'll stop using my head, using my head Let it all go